Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Alessandro Corrêa. Bom dia! A esposa já tá ali já. Bom dia! Como é que vocês estão aí? Começar a fazer um cafezinho aqui, né? Domingão. Hoje é 14 de março, domingão. Vamos fazer um cafezinho aqui, ó, na chaleirinha. Acordamos agora. São exatamente, ó lá, 10h15 da manhã. Ontem nós fomos até tardão assistindo o vídeo. Né? Não tem o que fazer, né? Porque esse lockdown aí não tem muito o que fazer. Então nós temos que ficar quieto dentro de casa. É a verdade. Compramos pão de queijinho aqui pra... Pão e pão de queijo. Plantinha da esposa. É... Vou colocar a câmera aqui pra... Falar com vocês, hein? Então, hoje é domingão. Solzão brabo ali fora. Ontem deu uma chuvinha, mas graças a Deus, deu uma quietada. E hoje amanheceu com sol, domingão. Bom pra fazer uns... Bom pra fazer uns voos, hein, né? Mas aí vocês perguntam, né? Uai, cadê os voos do drone, do aeromodelo, do telemaster? É, pessoal, com essa... Com essa lockdown que a gente tá passando aí, né? A gente não tá podendo sair, nem nada. Então fica difícil, né? Você sair pra voar, alguma coisa assim. Porque uma hora dessa era pra mim já estar lá no parque, né? Voando o drone, ou voando o aeromodelo, o telemaster. Mas... Como é que faz? Não tem como ir, né? Então a gente tem que inventar alguma coisa aqui dentro de casa pra... Pra postar aí no canal, né? Pra falar aí pra vocês. E eu também lá, agora com essa... Com essa crise aí, né? Que não pode falar o nome do negócio aí. No canal. Com essa crise aí. Vamos falar a crise, né? Só o cafezinho, ó. É... O pessoal tá indo muito lá, né? No parque, né? Onde eu vou, o telemaster, né? O aeromodelo. Fazer caminhada, fazer... Andar de bicicleta. Fazer um monte de exercícios, né? Então... Aumentou muito o tráfico de pessoas, carros lá. E como o aero é grande, né? E é pesado, né? E a gente fica assim, meio com medo. De voar o aeromodelo lá. Porque vai ficar em cima de uma pessoa lá, né? Vai ficar em cima de um carro, em cima de alguém lá. E machuca, ou até pode até matar, né? Porque tanto que é pesado. Então... Fica meio perigoso. Aí por isso que... Tem o pessoal que tá perguntando aí. Por que que eu não tô voando mais o telemaster? Eu não tô voando mais o telemaster por conta disso, né? Por conta desse problema aí lá. Que não pode estar voando, né? Muita gente lá desistiu de voar o aeromodelo lá. Porque... É... Perigoso, né? Tá muito perigoso. A gente voa o drone lá. Porque o drone você levanta aqui, né? Faz um vouzinho ali mesmo e pronto. Já o... O aeromodelo não. O aeromodelo você tem que ter pista, né? Você tem que correr na pista. E levantar. Aí às vezes... Como aumentou, né? O tráfico de pessoas, de carros lá. Às vezes você tem que pousar. Fazer um pouso de emergência. Não tem como. Né? Aí o aero... Você tem que pousar num lugar que é onde estraga o aero. Cai. Enfim. Não dá pra voar lá mais o aeromodelo. E aí a gente tá aí aguardando, né? É... Acabar essa crise aí, né? Se Deus quiser. Na hora que todo mundo tomar essas vacinas aí. Vai... Vai melhorar. E arrumar uma pista, né? Arrumar uma pista, né? Pra gente tá... Tá podendo ir na pista. Voar tranquilo. Voar de boa. Sem problema nenhum. Sem medo, né? E... Nem que seja uma pista assim. Você paga uma mensalidade por mês, né? Tem uma pista aqui. Perta aqui. Que você paga uma mensalidade. Ou um outro lugar, né? Que não paga. Você pode voar também. É... Até lá a gente já vai tá... Mais tranquilo também. E a gente... Vai voltar a postar vídeo aí do aeromodelo. Dos drones. Voando aí. Mas enquanto isso, a gente vai ficando em casa, né? Fazendo um cafezinho aqui. Da hora. Olha aí, ó. Fazendo um cafezinho aqui. Comendo um pão de queijo. Olha esse pão de queijo aqui. Olha que beleza. Vão? Enquanto o café fica pronto. Leitinho. E é isso aí, pessoal. Vontade é muito grande, né? De pôr os equipamentos no carro aí e voar, né? Mas não tem jeito. Não importa. Então a gente tem que... Então a gente tem que... Respeitar, né? O decreto. Não importa que tá voando. O pituco tá lá, ó. O pituco esse dia sumiu. Viu uma coruja ali fora, ali. Foi atrás. Da coruja. Acho que ele foi... Pra brigar com ela, né? Espantar ela daqui de dentro. E acabou seguindo. Ela foi... Foi parar lá na casa do vizinho, né? É, pituco. Vem cá, vem. Vamos aparecer lá no vídeo. A esposa chorou até. É, a esposa chorou até. Aí, ó. Aí. Fala oi. Oi? A esposa chorou até porque ele sumiu. Graças a Deus, achou ele ali na casa do vizinho ali. Tava lá, caído lá no chão. Ó, a água tá fervendo aqui. Água tá fervendo. Vambora. Coar. Coar. A esposa tá passando manteiga no pão ali. Tem essa uma pessoa que gosta de café, é eu. Você fala assim... Eu tô trabalhando ali e a minha esposa fala assim... Alessandra, você tomou água? Porque, né? Tem que tomar água, né? Não, mas se tiver café, é pra trazer. Aqui eu faço café de manhã, vou tomar a garrafa inteira de manhã. Aí o vizinho ali, tem uma mercearia ali do lado. Que lá pras duas horas, um e meio, duas horas, ela faz o café. Né? Pra... Pros clientes lá tomarem. Aí ela já passa o WhatsApp, né? Faça mensagem pra Daniela. Pra coleção de café tá pronto. Aí eu vou lá e já tomo... Logo, tomo as três xicrinhas, né? Pra... Melado. Melado parece um doce de café. Aí, ó. Ó. Cafézinho da hora, aí, ó. Tá coando. E é bom o cafezinho, né? A gente não tem vício. Eu não bebo, não fumo. Então, o único vício que eu tenho é o café. Então, bora pro café. Pronto. Um pouquinho, né? Pra o restinho do gulho aqui, né? Mostrar pra vocês aqui, tanto que o cafezinho do Alessandra é... É show de bola. Pera aí. Aí, ó, galera. Ó o cafezinho, ó. Hã? Hã? Café quente, hein? Perfeito! Perfeito! Mas é uma delícia! Aí, agora, colocar café pros meninos, né? São os... A esposa, os meninos. Chama eles pra tomar café. Beleza? Então, fica aí o vídeo de hoje, né? Tô falando aí por que que eu não tô voando o aeromodelo, o drone. Por causa aí do lockdown que tá aqui na cidade, né? Já o governador aí prorrogou pra mais 14 dias. Tá difícil de ir, mas a gente vai vencer isso aí. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos aí. Boa semana. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí